Evitando o toque na mucosa, o bagulho é sério, não tem cura milagrosa Pois pé, não tem plano de contingência Alguns vão se contaminar por conta dessa negligência Outros vão pegar por conta da ignorância Liderança que se perde, se acha na arrogância Se liga com corona, deixa de lona, o estrado vem de batona O mundo contamina, cada esquina é mais sério do que se imagina Só faz a sua parte que eu faço a minha Não pense que é só uma tripzinha A guerra é muito grande pra uma mente tão pequena O mundo tá parado